A Liga Amaragiense de Futsal realizou o seu primeiro campeonato em nossa cidade. A entidade entende que é necessário a autonomia para a realização de eventos esportivos da modalidade. E na primeira edição já conhecemos o primeiro grande campeão, o Barcelona, e o vice, o Chelsea. De qualquer forma, o título está em boas mãos. E se fosse no Chelsea, também estaria, pois eu acredito que o Barcelona foi campeão quando eliminou o Lazio na fase semifinal. Pois, na minha visão, Barcelona e Lazio fizeram uma final antecipada. Mas temos que reconhecer a grande campanha e o bom nível técnico do Chelsea. Lembrando que os dois clubes finalistas trabalham com categorias de base. E eu acredito que isso foi fundamental para o sucesso de ambas as equipes. Acredito que o protagonismo do Barcelona se deu pelo fato de possuir um elenco muito equilibrado. E o banco de reservas do mesmo nível da equipe titular. E o grande diferencial foi o jogador Nado. Um jogador experiente e que chamou toda a responsabilidade do campeonato para ele. Ele foi decisivo nos momentos mais importantes dos jogos. Nado deu tranquilidade, confiança e não deixou os jogadores sentir a pressão em momento algum. Nado foi mais do que um atleta. Ele foi um capitão e grande personagem desta grande conquista histórica do Barcelona que vence pela primeira vez um campeonato aberto. O Amaragi Notícia, através da sua equipe, parabeniza e se confraterniza com o grande campeão. E nós acreditamos que nada acontece por acaso. Um grande campeão se faz com planejamento, organização e muita dedicação. E um jeito muito peculiar de trato com seus atletas. E um padrão de conduta exemplar. Só faltou o bom trato com a imprensa. Mas isto é relevante e o tempo deve ensinar a ter esse tipo de convivência. A função do jornalista esportivo é apoiar, divulgar, promover e dar brilho. Dar um colorido todo especial aos grandes eventos esportivos. A torcida compareceu em grande número e em todos os jogos. Isto demonstra que, quando o espetáculo é bom, o público comparece. E é inegável que, com oito equipes, o nível foi melhor. Os bons jogos chamaram a atenção da torcida. A nova liga começa com seus trabalhos com dificuldades, com pequenos erros e grandes acertos. Mas o que valeu foi o fato de que o presidente Wesley e todos os novos diretores sentiram na pele as dificuldades em fazer, em realizar campeonatos esportivos em nossa cidade. Hoje, registramos a presença das autoridades no ginásio poliesportivo Gouveião, do prefeito Jânio Gouveia, o apoio do secretário de Cultura e Desportes, Valmir Soares, e do diretor de Esportes, Risonaldo Silva, nosso querido Mô. A liga ofereceu uma ótima premiação ao campeão e também ao vice. Este evento deixa um legado de muito entusiasmo e esperança para os futuros campeonatos e, principalmente, pela conduta exemplar dos atletas e dirigentes. Quando nós não registramos nenhuma ocorrência grave, é que tudo ocorreu dentro da área esportiva. A liga fez uma justa e merecida homenagem ao nosso querido irmão Neco, amigo de tantas jornadas e deixa um enorme vazio dentro da nossa coletividade. O Amaragi Notícia lamenta muito e também homenageia este grande esportista e grande cidadão. Descanse em paz, Neco. O técnico do Barcelona, Cleberson, fala deste grande campeonato e esta grande conquista. É, quero ser a nossa torcida e o pessoal que é do nosso trabalho. É há quatro anos que a gente vem tentando com essa conquista. Desde as bases até o campeonato aberto agudo. A primeira conquista é essa. Graças a vocês também na influência da nossa torcida. Agradecimento do Amaragi Notícia. Gratidão é uma sensação tão agradável que cresce onde sentimentos são lançados. Floresce sobre o sol de um coração caloroso e bom. Todos vocês partilharam um pouco de nossas vidas. Obrigado pela compreensão e bondade que nos encheram de motivação. O Amaragi Notícia tem a consciência tranquila e o prazer do dever cumprido. Edmar Gomes, diretor, cenegrafista e editor. E eu, Elcio Oliveira, agradecemos pelo carinho e atenção de todos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor, por tudo. Parça, parça, parça! A CIDADE NO BRASIL